Bom dia, turminha! Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu preparei uma aula para vocês de educação física para o terceiro ano, segundo o currículo paulista. Quais são as habilidades que eu vou estar utilizando? Experimentar e fluir jogos de tabuleiro, identificando características desses jogos. Os objetivos desse jogo, ele é aprender, a aprendizagem que serão utilizadas nesta aula são as noções de matemática, lateralidade, noção lógica, coordenação motora. Olha que bacana! E o nome do nosso jogo, ele é jogo da velha. E o outro jogo é Sishima, ou Sishima, que é um jogo africano. Vamos lá? Olha só. Jogo da velha ou Sishima? Eu vou precisar para o jogo da velha, aqui fui eu que fiz esse jogo da velha. Olha só, eu usei umas florzinhas que eu tinha em casa, os botões, para eu poder estar confeccionando o jogo. Então, os materiais que eu vou precisar estar utilizando para a construção do jogo. Aí vocês vão preparando esses materiais aí, vou passar para vocês. Olha só, materiais. Papel, canetinha ou caneta, tá bom? Olha lá. Coisinhas para peças. Pode ser botão, tampinha de garrafa, frustro de cabelo, chiquinha, né? Que tem alguns lugares que falam que é chiquinha. Florzinha, pedacinho de EVA. O que você tiver aí para formar pecinha. Para esse jogo aqui, eu vou precisar de quatro pecinhas diferentes, tá? Quatro de um jeito, quatro do outro. Olha aqui, que ideia legal. Tá vendo essa bandejinha de isopor? Esse isoporzinho, ele é onde vem os frios que a gente compra no mercado, né? Então, eu peguei uma moeda e fiz um círculo marcando como se fossem umas pecinhas. Olha lá, ó. Tá vendo? Coloquei a moedinha, né? Marquei com a caneta e fiz para eu confeccionar a pecinha. Vou precisar da tesoura, é lógico, para cortar, né? Porque na mão não dá. E são esses os materiais. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e pegarem esse material. Enquanto vocês pegam o material, eu vou falando a origem do jogo. O jogo da velha, tá bom? Então, vamos lá. O jogo da velha é um jogo de regras extremamente simples e fáceis. De serem aprendidas. Muito popular e conhecido no mundo inteiro. Muitos conhecem como passatempo, mas nem todos conhecem suas origens. Ninguém sabe de onde veio o jogo da velha, né? Então, o que eles falam? Que o jogo da velha, alguém defende isso, né? Então, dizem que o jogo da velha, ele surgiu na Inglaterra. Então, tinha as bordadeiras que elas sentavam na frente das suas casas e ficavam bordando. E tinha algumas, já que eram de idade, que não tinham mais aquela visão, que não conseguiam mais enxergar direito. Elas começaram a fazer pecinhas e montaram um tabuleirinho e começaram a jogar essas pecinhas. E aí, ficou o quê? Ah, vamos fazer o joguinho das velhas. Por quê? Eram as senhoras de idade, as idosas, que faziam esse jogo. Então, por isso, recebeu o nome de jogo da velha, tá? Então, vamos lá. Você já conseguiu construir o seu jogo? Estou aguardando. Enquanto isso, eu vou falando mais coisas. O jogo, ele se popularizou no século XIX. Olha quanto tempo, né? Mas, também dizem que a origem desse jogo vem muito mais antigo. Ela diz de escavações no Egito. Opa, engasguei aqui. No Egito. Então, lá também foram encontradas nas escavações vestígio que alguém praticava um jogo semelhante a esse. Tá? Então, vamos lá. Será que já conseguiu construir, já conseguiu pegar o material? Então, vamos lá. A partir do momento, agora eu vou precisar da lousa branca, para eu fazer o joguinho. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a construção desse jogo e vocês vão ver. Super fácil, gente. Muito fácil, tá? Vamos lá. O que eu vou precisar? Já falei a origem, né? O como fazer vai ser agora. Então, nós vamos estar mostrando para vocês como que eu vou construir. Então, vamos lá. Ih, pessoal. Ah, pode desenhar já? Olha só. Eu vou fazer duas linhas paralelas. Olha só. Construir. Como se fosse uma rua, tá? Aqui, ó. Uma rua. Aí, eu vou fazer mais duas linhas paralelas. Mais duas linhas paralelas. Ok? Aqui, eu já tenho o tabuleiro do jogo. Tá? Eu vou fazer o quê? Então, o X, pecinha vermelha. A bolinha, pecinha azul. Então, eu vou começar. Fiz lá. Jockey, pô. Embrulhei. Comecei. Então, eu sou o vermelho. Eu vou começar aqui. Vamos lá. Me acompanha, hein? Agora, eu vou... Acho que é aqui. A outra eu. Outra... Ah, eu vou... Aqui. Que aí, eu já consigo fechar aqui, né? Mas aí, olha só. A bolinha, o azul, vai deixar eu fazer o jogo? Porque eu monto a velha, né? Que chama o jogo da velha. Quando eu consigo fazer ou na horizontal, ou na vertical, né? Ou na paralela, tá? Eu consigo fazer, certo? Então, olha só. Então, o azul que vai jogar. Ah, ele não deixou eu fazer. Mas olha o que aconteceu, gente. Surgiu o quê? Aqui tem um espaço. Se ele jogar aqui, se eu não marcar aqui, ele vai fazer a velha. Então, eu vou lá e, ó, não vou deixar ele fazer a velha. E agora? E agora? Eu tenho uma opção. Olha aqui. Acompanha meu raciocínio. Aqui, eu posso, na diagonal, fazer o jogo. Então, se eu marcar aqui, ele não vai fazer. Mas olha só. E se eu marcar aqui, ele também não vai fazer. Ixi, e agora? Agora, não tem jeito. Aonde ele escolher? Ele escolheu aqui. Opa! Mudei a cor da caneta. Ele escolheu aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a velha. Olha só. Uhul! Jogo da velha. Fiz o jogo da velha. Tá vendo como é fácil? É muito fácil. A gente só tem que ter raciocínio lógico, né? Para pensar no que eu vou fazer. Agora, vamos lá. Eu vou propor umas perguntinhas para vocês, para vocês responderem no chat. Ai, gente, é muito legal. Não fica nem suja a mão, hein? Vamos lá? As perguntas. Você achou fácil de fazer. ou não vai caber o meu fazer aqui? Vamos colocar aqui. Fazer. Responde aí para mim, pessoal. Vocês acharam fácil de fazer o jogo da velha? Me responde aí. Com um material assim, simplesinho, vocês viram? Dá para a gente fazer. Olha lá, já está chegando, já está chegando coisa aqui. Guilherme. Amei. Muito legal. Isso, Guilherme. O Guilherme também falou. Amo muito a educação física. Ai, Guilherme, eu também amo. É a aula mais esperada, né? A gente que sabe. A Gabi. Eu conheço o jogo da velha. Muito bom, Gabi. Lorena. Pro. Não tem esses materiais para fazer. Ou passa outra sugestão. Outra sugestão, você pode pegar o seu caderno, né? O seu caderno da escola. Ou aquele fim do caderno, que é um caderno mais antigo. Ou o caderno de artes. Uma caneta, você pode fazer. Se você não tiver esses materiais para fazer, você pode riscar vários tabuleirinhos no seu caderno, tá? Fazer vários joguinhos e ir jogando, certo? Dá para você utilizar também. Sofia. Fácil de fazer e de jogar. É mesmo, né, Sofia? E gostoso. É um passatempo legal. Nesse período de quarentena, né? Que a gente não pode ficar passeando, indo no shopping, parques. Esses joguinhos são ótimos para a gente estar brincando em casa, né? Com o familiar, com irmãos, com quem vocês estiverem lá em casa. Lívia. Pro. Posso usar lantejolas para ficar mais bonito? Vai ficar lindo. Com o lantejola vai ficar uma graça. Adorei. Muito bom. Então, vamos lá. Agora, eu estou me ambientando aqui com a lousa, tá, gente? Então, deixa eu apagar esse daqui. Para a gente começar a outra atividade. Modo de jogar, já expliquei, né? Agora, o Sishima. O Sishima, né? Que é um jogo africano. Olha só. O que eu vou precisar para esse jogo do Sishima? Então, vamos lá. Vou colocar os materiais aqui que precisa. Esse Sishima aqui foi eu que fiz. Está vendo aqui, gente? Com as bolinhas do pratinho de isopor. Foi com ele que eu fiz. Aqui foi tampinha de garrafa, né? Olha lá. E montei o meu joguinho. Tão fácil. Se você não tiver essas possibilidades de materiais que eu estou dando, você pode fazer no seu caderno e fazer com canetinha, tá? O tabuleirinho, ele serve para você levar para qualquer lugar. Ah, quero jogar lá no meu quarto. Apesar que o caderno também vai, né? Mas fica bem bacaninha, tá? Vamos lá. Materiais que a gente pode estar utilizando no Sishima. Folha de sulfite ou caderno, cartolina e canetinha, tá? Esses daqui são os que você pode estar utilizando. Uma tampa, né? Essa aqui era uma tampa de um doce. Aqui é o porta-copo, em formato que tenha uma circunferência, tá? E eu preciso de um objeto circular. Vamos lá. Modo de jogar. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, antes de eu explicar o modo de jogar. Então, eu vou explicar aonde surgiu o Sishima. É um jogo de estratégia para dois jogadores com origem do Quênia. Então, ele surgiu lá no Quênia, lá na África, tá? O Sishima, ele usa uma placa octagonal. Octagonal, me corrija aí os professores, hein? É essa figura aqui, ó. Mas, para a gente ficar mais fácil, né? Eu acabei fazendo na forma circular, tá? Sishima significa corpo de água. Em algumas línguas faladas no Quênia, As peças são chamadas bivalava. Quase se traduz em insetos aquáticos. À medida que as peças se movimentam rapidamente no tabuleiro, como insetos aquáticos na superfície do lago. Às vezes, vocês não vão no lagoinho, não tem aquelas mosquinhas que estão... Então, é aquelas mosquinhas lá. É mais ou menos esse o raciocínio que eles têm para a gente poder estar fazendo. Olha só. Então, vamos lá. Eu vou começar a montar o nosso jogo. Já pegou o seu material aí? Já separou? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou pegar... Vou fazer um círculo. Eu não estou com a figura aqui, mas aí eu vou montar aqui para vocês. Eu vou montar um círculo. Tá? Aí, eu vou fazer uma cruz. Uma cruz. Olha lá. Fácil. Está acompanhando aí? Facinho, hein? Vou fazer um X agora. E vou passar no ponto central da cruz. Então, eu vou fazer um X e vou passar pelo ponto central da cruz. Olha lá. Uma parte do X. E a... Opa! Outra parte do X. Não é? Ficou, né? Depois eu vou fazer a bolinha e vai ficar melhor. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os pontos onde vão ficar as pedrinhas. Então, eu vou colocar um ponto do meio, tá? Vou pintar aqui. É onde vai ficar a pedrinha. Onde as pedrinhas vão circular. Outro ponto aqui. Outro. E aí, todos os lugares onde se encontram a circunferência e a reta, eu vou estar fazendo neste ponto uma marca que é onde as peças podem estar caminhando, tá? Olha lá. Simples, né, gente? Muito bom. Olha só. Certo? Então, aqui eu já montei o meu tabuleiro do Sishima, tá? O que eu vou estar fazendo agora? Lembra que eu montei e confeccionei aquelas pecinhas? Eu posso pegar também as pecinhas do jogo da velha. Isso que é legal. Que as pecinhas, elas dão para eu colocar em outros jogos. Então, eu vou pegar as pecinhas do jogo da velha. Eu só vou precisar de três pecinhas de cada time, tá? Para cada time ou para cada equipe. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha pecinha. Agora aqui, como tudo é azul, eu vou ter que fazer para você entender, ó. O X, tá? E o vermelho, outro X. Certo? Onde eu vou posicionar as minhas peças? Eu vou posicionar sempre uma virada para a outra. Então, aqui, lado azul, eu vou colocar o lado vermelho. Uma, duas e três pecinhas. O azul agora, tá? Eu vou colocar uma, duas e três pecinhas. Então, essa é a posição inicial do jogo, tá? Então, se eu estou desse lado, eu sou a vermelha, quem está na minha frente vai ser azul. Certo? Como que eu ando com a pecinha? Agora, eu vou mostrar para vocês, eu vou ter que mostrar com o dedo, tá? Para que vocês possam entender, porque senão, quando eu for fazer, eu vou apagar e vocês não vão entender. Então, vamos lá. Eu vou me movimentar. Eu posso ocupar os espaços onde tem o ponto, né? Onde se encontra. Então, lá eu posso me movimentar. Então, eu vou estar movimentando a minha peça vermelha, essa daqui. Para onde vocês querem que eu movimente? Para cá ou para cá? Porque eu tenho essas duas possibilidades, né? Então, para cá, né? Então, eu vou mexer para cá. Mexi minha pecinha para cá. Aqui eu vou fazer, vou apagar rapidamente, gente, porque não vai ter jeito, tá? Para a gente poder ter o entendimento, senão não tem. Ah lá, mexi minha pecinha para lá. Agora, o time azul. Ele tem qual possibilidade? Esta e essa, tá? Então, ele vai mexer para cá. Então, ele mexeu a pecinha para cá. Certo? Então, ele mexeu a pecinha para cá. O objetivo desse jogo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma linha. Eu tenho que fazer com que as peças, elas fiquem numa linha. Então, o que seria a linha? Seria essa posição aqui, ó. Deixa eu pegar o vermelho e mostrar para vocês, tá? Desloquei. Opa! Desloquei essa pecinha aqui, tá? Então, vamos lá. Desloquei ela para cá. Aí, o que falta para eu fazer uma linha? Se eu tenho um aqui, um aqui, para eu formar a linha, eu teria que ter esse ponto, só que esse ponto está ocupado. Então, eu tenho que movimentar as minhas peças para que as pessoas, para que todo mundo, para que todo mundo não, para que você consiga, com lógica, ganhar o jogo, tá? Esse é o objetivo do jogo. É você fazer a linha, ok? Então, vamos lá. Vou lançar algumas perguntas para vocês aí. Posso apagar aqui? Todo mundo já pegou? Como que faz? Vou apagar. Então, vamos lá para as perguntas. Olha só. Pode deixar na tela do... O jogo da velha e se estima. Pode deixar naquele... Posso passar aqui? Pode deixar na primeira tela, porque aí você já... Então, você já soube a origem do jogo, tudo que a gente utilizou, né? Para estar montando o jogo. Então, aqui. Vamos lá. Pergunta. Essa pergunta, ela serve tanto para o jogo da velha, quanto para o se estima, tá? Então, vamos lá. Esse jogo pode ser jogado... Opa! Pode ser jogado... Por qualquer pessoa. O que você acha? Esse jogo dá para ser jogado com qualquer pessoa? Por qualquer pessoa? Você acha? Você me manda aqui no chat para eu ver, tá? Vamos ver aqui. Olha, tem uma professora aqui falando que já jogou xixi, mas com seus alunos. Ótimo, né, professora? Porque é bem legal que ele tem o raciocínio lógico, noção de lateralidade. É bem bacana esse jogo, né? Noção matemática. A Cecília. Eu faço com forminhas de brigadeiro. Ai, Cecília, se tivesse o brigadeiro... Se fosse o jogo da velha, a gente jogava com o brigadeiro e depois... O jogo da velha não dama, né? Quando eu jogasse, eu comia o brigadeiro. Essa é boa, né? Professor, interessante que esse jogo pode se trabalhar matemática. Sim, o que nós acabamos de falar, né? A Júlia. O jogo diferente, nunca tinha visto. Bem bacana, né, Júlia? Preparei para vocês, especialmente para o terceiro ano e para quem estiver assistindo, tá? É para vocês que eu preparei isso. Matheus. É meio parecido com o dama. Sim, Matheus. Por quê? Porque você tem que movimentar as peças e são movimentos parecidos, né? E usa muito o raciocínio lógico e a matemática, né? Que dá para a gente estar utilizando. A Júlia. Que jogo diferente, nunca tinha visto. Bom, né, Júlia? Manuela. Pode sim, qualquer pessoa pode jogar. Né, Manuela? Qualquer pessoa pode jogar. Eu não tenho necessidade de estar... Tando, como eu falei, numa próxima aula, no ginásio. Qualquer lugar, sentada no sofá, deitada no chão, né? Eu posso estar jogando. Vamos lá. Outra perguntinha para vocês, hein? Vamos lá, vamos ver. Aqui. Olha, se eu posso ir, qualquer pessoa pode jogar. Então, vamos lá. Vocês viram, gente, que eu estou escrevendo com caixa alta, ó? Ó. Viu? Aprendi. Falei, desafios a gente cumpre. Esse jogo tem limite de idade. Você acha que só criança pode brincar, só adolescente, limite de idade, só idoso? O que você acha? Que esse jogo é para quem? Só para as crianças? Me responde aí no chat. Vamos, gente. Estou aguardando as respostas, hein? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Rafael, jogo ótimo para a quarentena, né, Rafael? Não é isso mesmo, né? É bem, bem legal mesmo para a quarentena, para a gente estar exercitando, ó, a cachola, né? Cauã, não tem limite de idade. É isso aí, Cauã, não tem limite de idade. Então, eu posso estar jogando com qualquer pessoa, certo? Até criancinha pequenininha, né? Eu posso estar jogando. De cinco, quatro anos, né? Eu posso estar jogando. Então, pessoal, vamos para a nossa outra pergunta com referente ao jogo da velha e ao Sishima, tá? Vamos escrever aqui. Aqui. Esse jogo, ou esses, né? Esses jogos têm regra. Ou eu posso pegar e fazer o que eu quiser no jogo. Tem regras. Opa. Aqui é um... Tem regras. O que você acha? Que esses jogos têm regra? Se você falou que tem, você acertou. Muito bem, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês aproveitem e jogam esse jogo na quarentena. E, gente, tchau e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto